Fala pessoal, beleza com vocês? Mais um vídeo do Manucap e nesse vídeo vamos estar conferindo Kotowood Outpost. Essa área família, ela já foi muito famosa porque quando o New Z foi lançado essa área, ela spawnava muita sniper, tinha super zombie, não é uma área grande, porém ela tinha os melhores itens nela. E a rapaziada, quando viu o meu vídeo, não sei se alguém é dessa época, né? Que acompanha o canal ainda, deixou de jogar, de lutear em cidade grande e começou a ir para essas áreas pequenas, porque as áreas pequenas, elas começaram a dar mais itens do que as outras áreas. Então essa é a área que a gente vai estar conferindo hoje. Olha, tem uns três anos, eu acho que tem dois a três anos que eu não venho nessa área família. Como que ela está? Será que ela está abandonada? Pelo menos zumbi a gente está vendo. Quero mandar um salve para geral. E será que vale a pena você vir aqui nessa área? Porque é muito ruim chegar nela. É muito ruim mesmo. Deixa eu guardar esse carro. Você chega perto dele, segura a tecla F5 e ele vai estar na sua mochila. Eu estou com uma AK. Então a gente já vai começar pegando os itens, né? Certas assaltos, eu não vou estar pegando. Tinha super zumbi nessa área, não sei se tem ainda, né? Faca. Temos uma Roney. Muito boa, né? Que é uma assalte silenciada. Outra Roney. Uma skin. Uma skin. Uma skin de faca. Uma QBZ. Lembrando, família, eu estou looteando no meu servidor privado. Se você queira ter acesso nesse servidor privado... Caramba, tem um bot? Tem bot aqui? Ainda bem que é PV, porque senão eu ia para a Disney, tá? Eu não sabia que tinha bot aqui, velho. Que loucura, que susto! Cara, enquanto o UD tem bot, pegamos uma WP, a primeira sniper, né? Na caixinha. E, família, esse servidor é privado? É o meu servidor privado? Se você queira ter acesso nele, basta você se tornar membro no canal. Custa R$8,00 por mês, né? É um, assim, um dos motivos para me ajudar de coração. E eu estou tentando ajudar vocês também. Uma SIGSAWE, mochila... Que isso? Lembrando, meu Discord está quase ficando pronto. É porque o rapaz que está fazendo, ele está com problema, rapaziada. Ele está trabalhando dia e noite. E só tem ele mesmo para configurar para mim. Mas aí, a Sarinha, né? Que é uma amiga minha, ela está mexendo no Discord para mim agora e vai ficar pronto. Vamos imitar. Uma AK. Mochila. E não tem Super Zombie. Pelo que eu estou vendo, não tem Super Zombie aqui. Eu não estou ouvindo nada. Mira. Pente de Akadrum. Essa área, ela dopava muita coisa boa, família. Com certeza eles nerfaram ela. mais... Tem muita coisa para olhar ainda. É porque eu não estou pegando, né? Antigamente, eu pegava quase tudo. Hum... Essa porçãozinha aqui é praticamente 30 de vida a mais, né? No seu... Na sua vida, né? Eles falam que aumenta o colete. É praticamente isso. Faz a mesma coisa. Você vem aqui, ó. Equipa, ó. Olha lá. A sua vida aumenta 30%. Que é, na verdade, o colete, né? Machete. Muita faca também tem aqui, né? Outra aí, imitar. Pec9. Cara, esses botes andando aí, isso me dá um susto. Aí está ali. Realmente, outra Ronen. Cara, uma área que encontra muita Ronen, né? Essa RPK aqui, você pode estar pegando ela e estar jogando ela fora e pegando a munição. Estou com a munição dela. Asbao. Nettstalker. Eu não pego. Vou pegar essa Alice. Outra Ronen. Caramba, a terra... Olha, outra! É o quê? A terra da Ronen? Que isso, pô? Dá uma olhada aqui em cima, que eu nem passei, eu acho. Katana. Mais Scar. CQC. Não compensa pegar Scar e CQC para jogar PVP com ela. É, rapaziada, essa área foi muito nerfada. Ela era muito boa, mas muito boa mesmo. Essa área já foi boa. Dá mais uma passada, né? Talvez eu esqueci de pegar alguma coisa. Munições tem bastante, né? Mas eu não vou pegar. E é isso, família. É... Não recomendo você vir nessa área. Eu vou estar fazendo de várias áreas. E essa... Eu não recomendo você perder tempo de vir aqui. Só se você quiser vir dar uma passada para estar conhecendo a área. Mas eu encontrei uma SVD Assault. Praticamente em qualquer área você vai encontrar. Só que uma das Assaults que eu mais encontrei nessa área foi a Ronen, né? Encontramos Colete. E apenas isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Até a próxima! E é nóis, família!